Oi pessoal, sou o Otávio e hoje eu queria convidar vocês a apoiarem a Certinio. Certinio é uma plaquinha, é um embarcado, uma plaquinha com um microcontrolador como o Arduino, mas que tem uma conectividade talvez mais parecida aqui com a SP8266. Não é um computador completo como a Raspberry Pi, mas eu acho que vai ter um uso bacana aí por ser pequenininho e por ter bastante pino, vai ter muito mais pino do que essa minha SP8266. E vai ter mais conectividade do que o Arduino. E é um projeto brasileiro, roda MicroPython, é open source, open hardware. Então eu estou apostando nessa daí e queria convidar vocês também para apoiarem esse projeto. Legal? Valeu!